Olá pessoal, no vídeo de hoje conversaremos sobre mais um livro nacional, mais um lançamento, dessa vez lá da editora Penalux, que já apareceu aqui no canal com vários escritores brasileiros incríveis, que ainda não são tão conhecidos, mas que deveriam ser, como é o caso da Miriam Scott, a nossa autora de hoje, porque esse trabalho dela, de fato, foi incrível. Portanto, hoje falaremos sobre o livro Terra Úmida. Esse livro ganhou o Prêmio Literário da Cidade de Manaus no ano de 2020, na categoria Melhor Romance Regional. E não é por acaso, a escrita dele é de ótima qualidade, a história é uma história que vai te prender, sobretudo se você for muito curioso, um pouquinho fofoqueiro, porque vamos ter ali também uma parte do livro que é voltada à leitura de diários. Eu, particularmente, gosto muito. E também ele traz muitos elementos culturais da localidade, de Manaus e também do Marrocos. Isso porque o nosso personagem principal, ele morava no Marrocos e aí ele se muda para o Brasil, logo na juventude, com toda a sua família. Então, a vida dele vai ser perpassada por essas duas culturas. A cultura de qual ele vem e a cultura na qual ele se instala. É um livro relativamente curto, ele tem cerca de 265 páginas, mas quando chega na parte do diário, você realmente fica muito preso, então acaba sendo mais rápido. E eu também sinto que essa escrita de diário, ela nos aproxima muito dos personagens, mas já vamos conversar sobre isso. Falando um pouco agora da autora, a Miriam Scott, ela já vem consolidando aí uma carreira, ela já tem outros livros publicados e ela perpassa por diversos gêneros, por exemplo, a crônica, o conto, a poesia, o romance. Ela é formada em direito e atualmente faz mestrado em literatura e crítica literária na PUC de São Paulo. E esse livro, apesar dele se tratar de uma obra ficcional, ele traz vários elementos históricos da cultura, da localidade, aspectos da paisagem, das construções, o modo de se viver em Manaus. Aqui no livro, lá no finalzinho também, ela relata um pouco de como foi essa experiência de escrita, de como foi a pesquisa que ela fez para escrever esse livro, e aí nós vemos de fato que foi uma pesquisa muito ampla. Mas antes de entrarmos nessa resenha, se você gosta de literatura brasileira, literatura contemporânea, e quer ver mais desses conteúdos aqui no canal, já curta o vídeo, verifique se você está inscrito ou inscrita, ative as notificações e vamos lá! Bom, no geral, apesar de ser um livro aí com quase 300 páginas, eu li ele super rápido, concretizei essa leitura em uma semana, e não, não é comum que eu leia tão rápido assim. Geralmente, livros com essa quantidade de páginas, eu demoro três semanas ou até um mês. Mas como eu falei para vocês, eu acredito que justamente por se tratar de um livro que vai trazer uma parte que é um diário, eu acabei me aproximando muito dessa personagem que o escreve. A linguagem do livro é de fácil entendimento, então eu acredito que isso ajuda a ter uma fluidez na leitura também. Por se tratar de um livro que ele vai trazer ali como personagens principais, uma família de imigrantes que vem do Marrocos para o Brasil, nós vamos ter contato com algumas expressões, algumas palavras da língua deles. Mas não tem o menor problema, eu achei até super interessante, e a escritora foi muito gente boa, digamos assim, porque ela escreveu um glossário explicando todas essas expressões. E eu achei isso muito interessante, ela trazer essas expressões, porque eu vejo que, de fato, é algo que acaba ocorrendo de apesar dos imigrantes eles aprenderem a língua do país ao qual eles chegam e acabarem usando ela no seu dia a dia, até mesmo dentro de casa, algumas palavras, algumas expressões da sua língua mãe permanecem. Então, eu sei disso porque eu moro numa região que é muito comum ter imigrantes poloneses e também ucranianos, e apesar deles falarem português e tudo mais, eles mantêm algumas palavras, como baba, que significa avó ou vovó, e tata, que significa pai ou papai. Foi muito interessante saber que outras culturas também fazem isso. Isso torna também a história muito verossímil. Então, nós temos aqui um narrador protagonista, que se chama Abner. Abner, ele já é mais velho, e ele está contando essa história como uma lembrança, uma memória que ele tem da sua vinda para o Brasil, de como foi todo esse processo de adaptação ou não adaptação. Então, o Abner, ele faz parte de uma família formada pela sua mãe, a Simi, pelo seu pai, o Judá, pelo Isaac, seu irmão, e por ele. Eles moravam no Marrocos, eram uma família muito grande e tudo mais, mas eles começam a ser perseguidos lá porque eles eram judeus, e aí eles decidem vir para um lugar mais seguro. No caso, o Brasil, que naquela época era um país bem receptivo com os imigrantes, até mesmo porque o comércio do Brasil ainda estava se estabelecendo e tudo mais. E aí, o Abner estava ali na sua infância, meio pré-adolescente, quando a sua família decide vir para cá. Mas ele não fica muito contente, porque o seu avô, e sobretudo a avó que ele gostava tanto, tem que ficar lá no Marrocos, porque eles já eram mais velhos, mais idosos e tudo mais. Então, a viagem era muito perigosa, porque nós sabemos que as viagens de antiguamente não eram como hoje em dia. Muitas pessoas morriam naquela época devido às condições de higiene precárias dos navios, a medicina não era tão avançada, então também se tinham os perigos do mar, e tornava-se muito mais perigoso para pessoas mais velhas e para crianças, fazendo essa viagem. Então, por isso que os avós dele acabam ficando. A Simi, a mãe dele, também não gosta muito dessa história de vir para o Brasil, de deixar o seu país, a sua cultura, tudo que ela está acostumada. Porém, ela não tem a menor escolha, porque naquela época as mulheres não tinham voz, ou se falassem, eram totalmente ignoradas. Contudo, por outro lado, o Judá, que era o pai, e o Isaac, que era o irmão do Abner, eles pareciam se adaptar muito bem. O Judá, ele viria para o Brasil para trabalhar em um cartório ali em Manaus, então, basicamente, ele iria do cartório para casa, que ficaria bem próxima, então eles ficariam todos juntos. Só que, quando o Judá chega ao Brasil, ele se apaixona pela natureza exuberante, pela possibilidade de viajar pelos rios, pelas localidades próximas, então ele consegue um emprego com isso. Só que, nisso, pressupõe-se que ele teria, é claro, que ficar longe de casa por dias, semanas ou até mesmo meses. E aí, a Simi não gosta nada disso, porque ela teria que ficar sozinha. É claro que os meninos, à medida que cresciam, queriam acompanhar o pai. Só que, quem acabava acompanhando mais era o Isaac, porque o Abner era, de certa forma, forçado a ficar em casa, cuidando, fazendo companhia para a sua mãe. Porque, já que ele era o mais velho, ele era, entre aspas, considerado, então, o homem da casa naquele momento. Lembrando que nós estamos pensando numa família extremamente tradicional, que levava à risca todas essas questões religiosas, e até mesmo aquele tempo, era um tempo em que se prezava muito certa estrutura familiar, certo tradicionalismo, em que o local da mulher era bem diferente do jeito que é hoje. Mas, o fato é que a Simi, que já estava revoltada com a situação, o Abner também já estava um pouco triste, eles acabavam ficando ali, os dois, desajustados, e a Simi acabava transferindo o certo ódio que ela carregava consigo para o Abner. Então, ele cria essa figura da mãe como uma figura má, e toda essa raiva que ela sente também acaba sendo passada para ele, no sentido de que ele começa a se sentir muito mal, de que ele não se torna uma pessoa feliz, leve, como seu irmão, apesar deles terem tido essa criação muito próxima. Então, é claro que nessas viagens que o Judá, pai do Abner, o Isaac, irmão do Abner, e até mesmo o próprio Abner faziam, eles acabavam se distanciando muito da Simi, da mãe. Não apenas numa questão de espaço, de estar longe fisicamente, mas também e sobretudo numa questão de reconhecimento, de sentimento. Tanto que eles acabam não percebendo que a mãe deles, que a esposa, enfim, de Judá, estava adoecendo. E depois de uma longa viagem, eles acabam chegando em casa e dando de cara, então, com um velório, porque a Simi havia morrido. Isso não é um spoiler, tá? Está tudo no início do livro. Apenas uma contextualização para vocês. O que, de fato, me chama a atenção é o que vem a seguir, porque quando essa mulher morre, eles vão lá arrumar as coisas dela e acabam encontrando um diário. E é nesse diário que a história vai se centrar. Antes de falar do diário, acho que é muito importante realçar essa poesia que a história traz intrinsecamente, às vezes até mesmo nas entrelinhas, essa questão do espaço a ser até mesmo fantástico no sentido de fantasia, devido a essa exuberância da natureza. Toda essa questão ali. Conhecer outra cultura por meio de uma leitura é algo que eu gosto muito. Então, a história tem vários aspectos de suma importância. Mas o que eu vejo que me chamou tanto a atenção nesse diário é a questão de que o Abner, ele tinha uma visão totalmente diferente da sua mãe e à medida que ele vai lendo esse diário, ele vai construindo mais uma visão, ele vai descobrindo outra pessoa. Então, é muito interessante pensar no quanto às vezes nós achamos determinada coisa de alguém, mas na verdade essa pessoa é totalmente diferente, na verdade a sua história, os seus pensamentos são totalmente o oposto daquilo que imaginávamos. Não vou contar tudo o que havia no diário, porque aí talvez seria spoiler, vale a pena vocês lerem e descobrirem. O que eu posso dizer é que ele vai refletir muito sobre essa questão da maternidade, de quanto a maternidade é pesada e quanto a paternidade é bem mais leve. Nós vamos conseguir ter uma boa ideia aqui de todo o peso que essa mulher carrega, de todo o peso de ser mulher. E eu acredito que nós, enquanto mulheres, sobretudo, vamos nos reconhecer muito dentro desse livro por causa de todos os pensamentos da Simi, de toda a vida dela, das coisas que ela teve que abrir mão, dos sonhos que ela não pôde realizar, não por vontade própria, mas por vontade alheia. Eu acho que a autora, além dela trazer essa história da Simi, personagem, da narrativa, ela consegue englobar uma história das mulheres. Então as mulheres vão se ler nessa personagem, vão conseguir se colocar na posição dela. Não necessariamente por você ser mãe ou você ter vontade de ser ou não, mas sobretudo porque a sociedade espera das mulheres determinado modelo. Então se você não seguir esse modelo, você acaba se sentindo consciente ou inconscientemente desencaixado. De maneira geral, eu creio que a autora conseguiu abordar com muita profundidade temas relacionados à existência feminina, ao modo como a sociedade vê a mulher, como a mulher se vê também, a questão da maternidade, a questão da cultura, da imigração, o cenário foi assim, perfeito, todo esse nosso contato com o espaço poético realça a nossa experiência literária. Eu recomendo muito esse livro para quem quer conhecer mais autores novos, autores contemporâneos e também conhecer um pouco de Manaus, que afinal é nosso cenário central. Também quem se interessa por conhecer mais sobre a cultura do Marrocos, sobre os judeus, vale muito a pena a leitura. E é claro, o link para quem quiser adquirir o livro ficará na descrição e no primeiro comentário fixado. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostaram e também se inscrevam no canal para ver mais resenhas como essa.